Beleza, então vamos fazer agora a gravação Em nome de Zaias Produções, gravando tudo pra galera Vem o forró do Meiradão agora! Zé Amaro ao vivo, daqui a pouco o Banda Previu! Ei, Dami, vamo lá! Segura, Zé Amaro! Cadê o chuvemenguista aí? Cadê a galera aí, Altada? Segura, Pino! Esta é mais uma produção que leva a sua marca Zaias Produções Um, só... ... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal